Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é super especial, dedicado às pessoas que gostariam de empreender agora na Páscoa. Sabemos que a Páscoa é um período que se vende muitos chocolates, então vamos aproveitar esse período para fazer aquela grana extra. E se você não tem experiência nenhuma com ovos de chocolate, esse vídeo é dedicado a você. Por que eu vou fazer ovos meia-banda, que são super práticos de fazer, fáceis, e basta você usar a sua criatividade para você elaborar uns ovos lindos e maravilhosos. Então não se preocupe, porque vai ser muito fácil você começar o seu empreendimento com os ovos de Páscoa agora, nesse ano de 2023. E é claro que nós vamos fazer também os ovos infantis, vamos dedicar todo o nosso carinho às crianças que amam chocolates. E vocês podem ficar tranquilos, eu vou ensinar tudo para vocês. Inclusive, vamos falar também sobre precificação nesse vídeo. E se você não tem experiência nenhuma com chocolate, eu te indico a estar utilizando a cobertura fracionada. Cobertura fracionada é super prática e fácil de fazer, basta você derreter o chocolate e começar a utilizar. Eu só indico que você utilize uma cobertura fracionada de boa qualidade, para você entregar um produto de boa qualidade para o seu cliente também. Mas claro que se você quiser fazer os ovos com chocolate nobre, fica muito mais delicioso, agrega muito mais valor ao seu produto, mas você vai precisar fazer a temperagem. E agora, depois de passadas todas essas informações, vamos começar a fabricação dos nossos ovos de Páscoa. Vem comigo! Vou mostrar para vocês como é fácil e simples, tá? Aqui eu tenho uma forminha de 350 gramas. Essa forminha tem três partes, então eu te indico a você adquirir essa forminha, porque ela é mais fácil para trabalhar. Essa parte aqui de silicone, ela deixa o seu ovo com uma bordinha bem bonita, né? Um acabamento bem bonito. Então, o que eu faço? Aqui eu estou com a minha forminha limpa, aí eu pego um papelzinho guardanapo, né? Passo aqui aonde vai o chocolate, só para deixar o meu chocolate com brilho. Aqui eu vou pegar uma vasilhinha só para apoiar assim a forminha, porque eu acho que fica mais fácil de trabalhar. E eu vou preencher aqui minha forminha com chocolate. Lembrando que essas forminhas aqui de três partes, ela vem com a marcação, aonde você vai colocar o chocolate até essa marcação. Então, é muito fácil de trabalhar. Aqui eu tenho meu chocolate derretido. Eu vou trabalhar com a cobertura fracionada para poder fazer aqui os modelos de ovos, as fotos, e vou deixar aberto para o cliente se ele prefere a cobertura fracionada ou o chocolate novo. Mas, por enquanto, como eu estou fazendo aqui só os modelos, eu vou fazer com a cobertura fracionada mesmo. Então, isso aí fica ao seu critério, né? Se você quiser trabalhar com a cobertura fracionada, escolha uma cobertura de boa qualidade. Colocou o chocolate até a marcação, aí o que você vai fazer? Dá umas leves batidinhas assim para retirar qualquer ar que tenha ficado aqui, né? Dentro da forminha, para não criar bolhas de ar depois no seu chocolate. Muito importante fazer isso. Feito isso, coloca a parte de silicone aqui em contato com o chocolate. E depois, a outra parte para poder fazer o molde. Para fazer o molde, olha como é simples, basta você dar uma leve pressão aqui na forminha, e aí você vai pressionar até você sentir que fez a voltinha aqui da borda. Quando o chocolate tiver feito essa voltinha, você já vira de cabeça para baixo e leva para a geladeira. Tempo de geladeira, no máximo 15 minutos, não deixe mais do que isso, porque senão você vai deixar o seu chocolate muito esbranquiçado aqui por cima, e ele vai começar a suar também. Então, deixa só o prazo suficiente para você desenformar. Como que você vai saber se já chegou nesse prazo? Você vai sentir que aqui fica bem opaco. Você não vai mais ver esse brilho aqui escuro do chocolate. Aí você já pode desenformar. E agora, para começar a montagem aqui dos nossos ovos, eu vou começar fazendo esse belíssimo ovo ouro branco. Olha só que coisa mais linda para você oferecer aí para o seu cliente. Todo esse luxo, você vai vender muito, aí eu tenho certeza. Toda essa riqueza de detalhes aqui vai fazer com que o seu produto vale muito, tá? Olha, perceba que eu estou utilizando um papel chumbo da cor dourada para combinar aqui com o ouro branco, né? Que tem esse tonzinho dourado. Você pode também estar fazendo papel chumbo aqui, utilizando papel chumbo da cor marrom, cor de chocolate também, que fica lindo. Esse laço maravilhoso aqui, no tom dourado. Chegar bem de pertinho para vocês verem como que ele brilha. Olha só que coisa mais linda. E isso aqui é super fácil de fazer. Vamos começar a fazer agora. Vou deixar o meu modelinho aqui para vocês irem vendo. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar fazer é Fez a sua casca. Esse ovo aqui com os bombons ouro branco, eu fiz na forminha de 500 gramas. Porque eu acho que fica mais bonito, porque o bombom tem mais volume, né? Então eu fiz na casquinha de 500 gramas. Fez a sua casquinha, o que você vai fazer agora? Com o caderninho aqui do seu lado, depois eu vou mostrar para vocês tudo o que eu anotei aqui, para vocês poderem ter uma noção e anotar aí também. Você vai pesar a sua casquinha. Vamos ver quanto que pesa uma casquinha de 500 gramas. A gente sabe que 500 gramas é só a referência. 150, 153. Aí eu vou anotar aqui no meu caderno a gramatura da casquinha, tá? Para eu poder depois precificar. Então 500 gramas tem 152. Já baixou, Lian? 152 gramas de chocolate. Já sei quanto que tem o peso. Agora eu vou começar a trabalhar com essa casquinha. Como eu falei com vocês, esse ovo ouro branco, eu utilizei o papel chumbo dourado, tá? Então um papel chumbo, que eu comprei a folha, eu consigo fazer aqui com duas bandas, né? Se eu fosse fazer um ovo inteiro, eu conseguiria fazer um ovo inteiro. Duas bandas. Então aqui eu tenho a outra parte do meu papel chumbo. Vamos lá. Vou embalar aqui para vocês verem como é fácil, simples. Sempre utiliza a luva, tá, gente? Na hora de manusear o seu chocolate, para você não ficar marcando muito o seu chocolate com os dedos, né? Com aquelas impressões digitais nossas. Então o que você vai fazer? Você vai colocar o seu chocolate assim em cima. Posicionar em cima do papel. E vai trazer o papel todo para dentro. Simples assim, olha. Aí você vai puxando o papel com delicadeza para não rasgar. Mas vai puxando o papel para poder fazer um acabamento aqui do lado de fora. E aí assim você cobre todo o seu chocolate aqui dentro com papel. Porque nós vamos colocar esse chocolate aqui, esse bombonzinho, em contato com a casquinha. Então é bom que a casquinha esteja protegida, tá? Desse jeitinho aqui, olha. Protege bem a sua casquinha aqui dentro com o papel. E aí você faz o acabamento aqui por fora. Dando umas alisadinhas para ele poder ficar bem bonito. Feito isso, olha só. Casquinha toda coberta e protegida aqui por dentro. Agora eu vou colocar os meus bombons. E o que que eu fiz? Eu comprei o pacote de bombom, ouro branco, porque assim sai mais barato. E aqui, quando eu já fiz o teste, eu já sei que couberam 10 bombons para ficar bem bonito assim. Bem completo, né? Não ficar com espaço vago. Então eu vou fazer o mesmo aqui, olha. Vou colocar 10 bombons aqui dentro. E essa quantidade de bombons, gente, vai ficar a seu critério, tá? O que vocês desejarem colocar aí é isso mesmo. Eu só estou dando uma indicação para vocês. Estou dando para vocês uma ideia. E aí posiciona seus chocolates bem bonitinhos, né? Bem arrumadinhos aqui dentro. Agora vamos partir para o plástico celofânico. Para a gente não pular as etapas aqui, eu já vou colocar aqui na precificação do meu ovo de ouro branco, que eu coloquei 10 bombons ouro branco. Tá? Isso aqui para a gente não esquecer dessa informação na hora de precificar o produto. Agora sim, vamos partir aqui para a embalagem. Tenho aqui esse plástico de celofânico, que já vem, é especial mesmo para ovos, né? Ele vem dessa forma assim, olha. Aí você vai pegar aqui a sua banda de ovo com os bombons, bem posicionados, e coloca assim, olha, aqui dentro. Só você posicionar aqui também, que é bem simples, olha. Esse plástico aqui, ele é prático por isso. Ele já vem prontinho para você usar, tá? Olha só, posicionou. Agora, uma ideia que eu dou para vocês também é utilizar esse araminho aqui, olha, esse peixinho aqui de arame, para você fechar aqui antes de colocar o laço, como eu vou mostrar para vocês. Agora, é só trazer todo esse plástico para cá, para cima. Olha só, como que é fácil. Tá? Com os seus bombons posicionados, puxa todo o plástico aqui para cima e passa aí o seu araminho, o seu fitilho, qualquer coisa. Pode passar um durex também, só para facilitar isso aqui na hora de embalar, de embalar com, de passar o laço, tá? Então, olha só, aí só, esse fitilho aqui é só um reforço. Prontinho, olha. Olha só, como é que é fácil fazer. Agora, vocês vão ver, agora vocês vão ver que aqui, eu vou tirar a luva agora, gente, porque eu já não vou mais colocar a mão no chocolate, tá? Aí, agora, eu já facilito um pouco de fazer esse trabalho, ó. Aqui, eu vou pegar um pedacinho de durex. Vou pegar um pedacinho de durex e vou passar aqui nessa pontinha que ficou sobrando de plástico, olha. Vocês estão vendo? Então, essa pontinha aqui, para não ficar feia, é só passar aqui para baixo, ó, e pregar com um durex. Desse jeitinho assim, ó. Aí, você vai deixar com o seu acabamento bem bonitinho. Agora, vamos partir para o laço. E aí, já finalizamos. Deixa eu pegar aqui um laço. O laço que você escolher colocar, tá? Eu indico para vocês estarem aí combinando os folhos, para ficar tudo bem harmonioso. E vou mostrar para vocês de pertinho o laço que eu escolhi, olha. Esse laço aqui, lindo, perfeito, tá? Com esse brilho dourado, olha essa coisa mais linda. E é muito simples, né, porque ele já vem pronto. Aí, é só você puxar aqui, olha, nessa parte aqui de baixo, ó, puxar e o seu laço já estará pronto. É muito prático trabalhar com esse laço. Mas, se você não quiser ou não encontrar esses laços aqui, você pode estar fazendo laço com folhas de... Com laço de cetim, né? Você compra o cetim e faz aí o seu laço. Agora, eu vou falar para vocês como que eu faço, olha. Depois que eu puxei aqui bem, o que que eu faço? Eu abro esse laço aqui, né, e dou um nozinho aqui, olha. Simples assim, só um nozinho para poder segurar mais ainda esse laço agora, ó. Olha aqui. Aí, vai ficar assim, ó. Tá? Então, o laço aqui já está pronto. Olha essa coisa mais linda, gente. Isso aqui agrega muito valor no seu produto, porque, olha, parece assim, então, um produto simples, né? Uma caixinha fina aqui de chocolate, alguns bombonzinhos dentro. Mas, quando você embala com capricho, você faz esse produto aqui valer muito mais. Então, vale muito a pena você investir aí na sua embalagem. Aí, é só colocar o laço. Aí, aqui, gente, eu cortei o excesso desse laço que fica sobrando, olha. E faço um caixinho, né, com aqui, com a tesoura, para ficar menorzinho. E aí, eu faço um lacinho agora. E esse lacinho eu deixo aqui para trás, olha. Esse é o acabamento da parte de trás do ovo. E olha só. Prontinho. Já temos aqui o nosso ovo de Páscoa ouro branco. Lindo. Olha só como que fica lindo, gente. Imagina. Isso aqui é de encher os olhos dos clientes, porque é um produto muito lindo de presentear. Muito delicioso também, porque aí todo mundo, quem é apaixonado por ouro branco, já sabe que é uma delícia. Então, não vai ficar na dúvida, né? É ouro branco, então pode comprar à vontade, tranquilo. E assim fica o nosso primeiro ovo de Páscoa ouro branco. Agora, vamos fazer o próximo. Agora, vamos fazer aqui esse lindo ovo de Páscoa no sabor bis. Olha só que perfeição também. Menorzinho. Para quem gosta de bis, eu amo bis, particularmente. Olha que coisa mais linda aqui lá. Vamos fazer um igualzinho agora. Primeira coisa que nós vamos fazer é pesar a casquinha, para saber quanto de chocolate que eu tenho. Eu utilizei a forminha de 350 gramas para fazer a casquinha do bis. Vou anotar. Pega essa informação para vocês também. A casquinha de 350 gramas tem 140 de chocolate. Vou anotar essa informação aqui para precificar depois. 140 gramas de chocolate. Para fazer o bis, eu utilizei o papel chumbo na cor azul, para ornar aqui, combinar, que está tudo muito lindo. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora. Aqui, eu fiz como o do ouro branco. Eu comprei uma folha e uma folha eu consigo fazer os dois jogos, tá? Então, aqui eu tenho a outra metade da folha. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou embalar do mesmo jeito. Trazendo todo o papel aqui para dentro, para forrar aqui o fundo também do chocolate, né? Para proteger o nosso chocolate. E a dica que eu deixo para vocês é que esse ovo de bis, ele dá certinho nessa casquinha de 350 gramas, tá? A forma de 350 gramas. Vou mostrar para vocês. Então, se você quiser também utilizar em uma caixinha de bis inteirinho, assim como eu, você pode estar fazendo a sua banda, né? A sua caquinha, na forminha de 350. Aí, você pode encher de bis e vai dar uma caixinha certinha. Isso para precificar é maravilhoso, né? Porque aí você já vai saber qual é o valor da caixinha de bis. E aí, você só anota essa informação lá no seu caderninho. E eu acho que fica bem bonito também, gente, quando você coloca assim, ó. Bem cheio, né? Não coloca pouco chocolate aqui dentro, não. Porque você precisa convencer o seu cliente de que ele comprar esse ovo assim, desse jeito na sua mão, é muito mais interessante do que você comprar os ovos no supermercado. Olha só, deu certinho, tá vendo? Uma caixinha de bis na casquinha de 350 gramas. Agora, vamos embalar. Antes, eu vou colocar essa informação aqui. O bis na casquinha de 350 gramas, deu uma caixinha certinha. Tá? Então, eu já anotei que tem 140 gramas a casquinha e uma caixinha de bis. Agora, para embalar, eu vou pegar aqui meu plástico de celofane também. Esse plástico é um pouquinho menor que o outro. Ele é especial para casquinhas de 350 e 250. Essa informação, na hora de você comprar, a pessoa lá que te vender, ela vai te falar. Tá? É só você comprar aí para o tamanho certinho. Posiciona os bis todos assim, viradinhos para cima, tá? Para ficar bem bonito. E aí, a mesma coisa. É só colocar aqui dentro, olha. Então, aqui nós já temos o nosso ovo de bis, meia banda. E agora, é só colocar o laço. E para fazer o laço do bis, eu escolhi essa cor azul. Linda também, metalizada. Vou mostrar de pertinho para vocês. E aí, gente, é valorizar o seu produto no laço, utilizando uns laços maiores, olha só. Tá? O laço, que seja proporcional também ao tamanho do seu ovo. Claro, vocês viram que o meu ovo de ouro branco era bem maior, a caixinha de 500, então eu coloquei um laço bem maior. Esse já é um ovo menor, vou colocar um laço também proporcional. Mas olha que lindo. E aí, olha só, é muito prático, né? Você vai fazer o laço que já vem pronto, é só puxar. Aí, puxou. Você faz aqui aquele nozinho que eu falei para vocês, só para garantir que ele vai ficar abertinho, né? Assim, olha. E coloca aí no seu ovo de bis. Lindo, né? Eu acho maravilhoso, eu achei que ficou lindo esse aqui de bis, azulzinho. É um presente bem bonito também, assim, né? Pela cor. Eu acho que super combinou. E aqui nós temos o nosso ovo meia-banda de bis. Olha só que lindo que ficou esse aqui de prestígio. Nessa cor vermelha, esse tom lindo de vermelho que super combinou aqui com o chocolate. Olha que perfeito. Vamos fazer ele aqui agora. Para fazer esse de prestígio, eu utilizei a forminha de 250 gramas. E por que eu indico para vocês a forminha de 250 gramas? Porque o ovo, ele vai ficar assim, menorzinho. E ele vai dar certinho para você colocar cinco bombons aqui, prestígio, tá? O prestígio, gente, ele é um pouco mais caro. Então, faça um tamanho menor com ele para não ficar muito caro para o seu cliente, né? Porque senão, depois você pode correr o risco de não conseguir vender. Então, por isso que eu vou fazer o de petígio sempre na forminha de 250 gramas. E a casquinha deu 94 gramas. Vou anotar aqui. 94 gramas de chocolate. Já forrei aqui a minha casquinha com o papel chumbo vermelho. Tanto por fora quanto por dentro. Olha só que lindo que fica nesse tom de vermelho. Agora, eu vou colocar aqui cinco prestígios. Vai dar certinho cinco prestígios para completar a casquinha. E fica bem bonito, né? Bem preenchido, ó. Aí, você coloca eles assim, bem posicionados, né? Com a escrita para cima. Tenha esse cuidado também. Olha só. Então, cinco é o suficiente e não encarece tanto. Porque, como eu falei com vocês, esse prestígio é um pouco mais caro. Então, coloque aí nessa casquinha menor, porque vai dar tranquilo aí para o seu cliente comprar. Agora, vamos colocar aqui no plástico. Vou utilizar esse laço aqui. Proporcional ao tamanho aqui da minha casquinha. Lindo também, metalizado. Olha só que luxo, gente. Então, é só fazer o laço. E olha só o resultado do nosso ovo de prestígio. Lindo também. Todos ficaram lindos, né? Olha só. Que coisa mais graciosa. Muito, muito presenteável, gente. Muito presenteável. E agora, gente, vamos fazer aqui os ovos para as crianças. Não podemos deixar as nossas crianças de fora, né? Para fazer os ovinhos de criança, eu tenho uma dica para vocês. Invista em copinhos, assim, de personagens. Porque vende muito. Porque nós estamos fazendo somente a casquinha do ovo. Uma casquinha simples. Para não ficar muito caro, né? O nosso produto. Mas, para agregar aí tanto valor quanto admiração das crianças pelo seu produto, invista aí em copinhos de personagens. Olha que coisa linda. Aqui eu tenho um do dinossauro e um da minha. Vamos fazer aqui os dois, então. O que eu vou fazer? Para fazer essa casquinha de infantil, né? O ovo infantil. Eu fiz a casquinha na forminha de 250 gramas. Que é o tamanho ideal aqui para o nosso copinho. Para fazer os ovos, né? Eu vou utilizar duas casquinhas para poder unir assim. Então, façam aí duas casquinhas de 250 gramas. E agora é só embalar. Então, para embalar, você vai usar a sua criatividade. Vai fazer aí a cor que você quiser. Faz bem colorido para ficar bem bonito. É o da menina, né? No tema da menina. Eu vou embalar aqui nesse chumbo rosa, tá? E aí, o que é que eu fiz? Eu peguei o meu papel chumbo. Para fazer o infantil, você consegue partir o seu papel em quatro partes. Para você poder embalar aí as bandas. Então, eu aqui, eu tenho duas partes de um papel chumbo. Não é só embalar, olha. Eu escolhi aqui o rosinha, gente. Mas poderia ser o vermelho também. Que ia combinar aqui com o copinho, né? Com o tema. Mas eu tenho o rosa aqui, eu decidi fazer com o rosa. Mas aí, você pode fazer na cor que você quiser, tá? O importante é você deixar bem colorido. E se você conseguir ornar as cores também, eu acho que super combina. Fica muito lindo. Olha, então, estica aqui direitinho. Todo o chumbo aqui, todo o papel bem bonitinho. Nas duas bandas. E se você quiser, você pode colocar algumas por fresinha dentro também. Pode fazer ovinhos, né? De chocolate mesmo. Embalar e colocar aqui dentro também. Pode colocar qualquer surpresinha. Só lembrando que cada coisa que você colocar aqui é valor agregado. Então, você precisa calcular bem certinho, olha. Aí, feito isso, você vai unir aqui as duas partes do chocolate. Vamos colocar o copinho primeiro, para ficar mais fácil. Olha, o copinho você leva lá para o fundo da embalagem. E vamos colocar os nossos ovos aqui, olha. Bem unidinho, para ficar bem bonito. Olha só. Desse jeitinho aqui, tá? Olha. Posiciona dentro do copo e puxa o plástico para cima, para eles não soltarem. E agora, gente, para dar o acabamento aqui no meu infantil, eu escolhi, né, esse lacinho aqui vermelho, para combinar com o copinho, porém, no tamanho menor. Esse daqui é um simples, porque eu acho que fica proporcional, né, ao tamanho, é para uma criança. E também, a gente não encarece tanto o produto. Fica um laço lindo também, olha, não deixa a desejar. Mas, né, proporcional ao tamanho aqui. Então, eu vou colocar esse lacinho para finalizar aqui. Esse meu ovo infantil. Prontinho, olha. Esse aqui é o ovo infantil feminino. Agora, eu vou fazer o masculino no copinho do dinossauro, que é praticamente a mesma coisa. Eu tenho aqui as minhas duas bandas de chocolate. E agora, eu vou embalar aqui e vou mostrar o resultado para vocês. Gente, eu estou montando aqui agora um de sonho de valsa. Olha só que lindo que fica também. Vou mostrar para vocês. Casquinha de 500 gramas, tá? É a mesma coisa que eu fiz no ovo de ouro branco. É o mesmo tamanho de casquinha. Mesma quantidade também de bombons. Aqui, eu vou colocar 10 sonhos de valsa. Para ficar bem preenchido, bem bonito. Para encher os olhos aí do cliente. E aí, eu embalei nesse papel chumbo cor de rosa. Olha só como ficou lindo. E vou montar aqui, vou fazer a embalagem também. Esse aqui, eu poderia fazer um laço rosa, né? Um rosa metalizado. Mas, eu não encontrei ainda. Então, eu vou fazer esse protótipo aqui, né? No caso, que eu estou fazendo para tirar fotos. Para montar a cardápia, né? Para ele ficar quando certinho. Vou fazer aqui com esse laço vermelho. Lindo também, olha. Ele é diferente do laço de Prestige. Porque o Prestige é um laço metalizado. E um pouco menor. Esse aqui, ele tem uns brilhos. Olha só que perfeito que ele é também. E vai ficar muito lindo aqui também. Para deixar o nosso produto aqui bem bonito, né? Aí, eu vou usar esse aqui. E eu vou... Se eu encontrar o laço rosa, eu faço os próximos com o laço rosa. Mas, aí, a cor, né? Você vai vendo aí conforme a sua preferência, né? Conforme o seu gosto. Prontinho, gente. Terminei aqui agora a minha produção. Olha só como que eles ficaram lindos. Todos ficaram lindos. Deixa aqui nos comentários qual você mais gostou. Qual você vai fazer. Qual você compraria. E agora, eu vou apresentar para vocês um por um. E nós vamos falar também sobre o preço de custo de cada um deles. Eu vou dar uma sugestão de venda também. Mas, aí, vocês vão precisar fazer o cálculo de acordo com os gastos de vocês, tá? Vamos começar falando desse lindo, delicioso ovo de sonho de volta. Olha só como que ele ficou lindo. Bem apresentável. Agora, para falar sobre esses ovos de sonho de volta e ouro branco. O valor de custo desses dois aqui para mim, tá? No caso de cada um, custou R$15,85. Então, R$15,85 foi o preço de custo. Eu já contei com tudo, tá, gente? Casca, que eu pesei. Papel, né? Que é toda a embalagem, plástico, laço. E os bombons que eu comprei, é um saco fechado. Então, sai mais barato se você fizer assim. Preço de venda. Na minha opinião, eu acredito que um ovo desse, né, vale R$50. Então, ele me custou R$15,85. Mas, eu vou vender por R$50, tá? Eu fiz um cálculo aqui, gente. Mas, vocês vão calcular conforme vocês fizerem, tá? Só estou dando uma sugestão e é o preço que eu vou vender. Então, só para vocês saberem que eu sei que vocês gostam muito de saber disso. Então, olha só. Esses dois aqui, lindão, hein? Vou mostrar de pertinho para vocês. Eu vou vender por R$50. Super vale, tá, gente? Foi o que eu falei com vocês na montagem. Invista na embalagem. Porque o bombom é o bombom. Todo mundo já conhece. Quem gosta já sabe que é bom, né? Invista na embalagem para você conseguir convencer o seu cliente de que vale a pena ele comprar o seu produto. E não comprar um saco de bombom desse lá no supermercado, né? Então, a embalagem, ela vale muito nessa hora. Para você valorizar o seu produto e chamar muita atenção do seu cliente. Então, eu vou vender por R$50. Vamos falar do BIS. O BIS fica lindo também. Eu amo o BIS. Eu amaria ganhar um ovo desse. Aí, gente, eu dei a opção de vocês fazerem na casa quinta de R$350. Mas vocês podem fazer outros maiores, tá? E vocês podem fazer um maior de R$500, por exemplo. E colocar duas caixinhas de BIS. Aí, é só você ir calculando o valor que você vai gastar. Tá? Então, eu dei uma ideia. E eu vou fazer desse jeitinho de R$350 na caixinha da forma de R$350, né? Porque cada uma caixinha de BIS certinho. Vamos falar do custo do BIS. Vamos lá. Para mim, na minha cidade, tá, gente? O ovo de Páscoa BIS. O valor de custo desse ovo de BIS, para mim, custou R$12,90. Ok? R$12,90. Vou avaliar direitinho. Mas eu estou achando que eu vou colocar R$35 para ficar um valorzinho mais fechado, né? Mas esse vai ser o meu preço de venda. Então, lembrando, o custo foi R$12,90, tá? Para fazer esse aqui. E o valor que eu vou vender esse ovo de prestígio vai ser R$35. Agora, vamos falar sobre o infantil. Olha só. Que lindinhos que ficam também, né? Não vamos deixar nossas crianças sem os ovinhos. Olha só que coisa mais linda. E com o copinho. Aí, gente, eu não falei com vocês, mas eu embalei esses ovos com o copinho transparente, com o celofane transparente, para poder aparecer o copinho, tá? Porque se você colocar aquele plástico todo colorido, pode não aparecer o copinho. Aí, você pode fazer naquele plástico todo colorido, né? De personagem, para ovos, só a caquinha. Aí, você compra aquele apoio que vem, né? Para colocar o ovo. E aí, você pode colocar aí na embalagem bem colorida, que vai chamar bastante atenção também. Vamos no custo. Esses ovos, para mim, ficou num custo de R$11,50. Os dois, a mesma coisa, né? R$11,50, e eu vou vender por R$30,00. Eu acho que está super bom o preço, né? R$30,00. Lembrando que nós temos aqui uma caquinha de 250 gramas de chocolate. E o copo, que é o preço que a criança vai utilizar depois. Esse copo é um copo bom, tá, gente? É um copo de plástico. Ó, super resistente. É um copo bom. Não é de papel, não. Então, R$30,00 está um valor super legal para poder vender. Então, aqui eu apresentei para vocês... Deixa eu tirar isso daqui da frente um pouco. Aqui eu apresentei para vocês um pouco, né? Do que eu vou fazer. Um pouco do que vocês podem fazer. Vocês viram que não precisa de muita experiência. Rapidinho. Aqui você consegue desembolar e fazer essas coisas lindas. Tem experiência. É só você fazer aí a caixinha de chocolate, que é super fácil fazer. Então, aqui foram umas dicas. Vocês podem brincar aqui com as cores, brincar com os produtos. Colocar outros chocolates, caixinhas de bombom. Você pega uma caixa de bombom que vem toda sortida. Põe aqui também dentro de uma caixinha que vai ficar lindo. E aí, basta você usar a criatividade, tá? Foi só uma ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada a você que ficou comigo aqui até o final. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.